E você aí, cara? Você não canta nada, não? Sabe cantar, Davi? Davi sabe, canta. Sabe cantar não, Davi? É o Davi aí. Pô, quem sabe das músicas do Menor do Chapa? Aê, irmão, humildade de se ensinar, me dar lugar, libertar a mente do Chapa. Isso. Tá vendo que a primeira coisa que na favela as crianças têm contato, que gravam na mente, é a cultura do funk. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.